Bom dia, meu nome é Sullivan França e estamos iniciando mais um Foco em Gestão. Estamos aqui sempre trazendo para você as novidades e tendências mais importantes do mundo empresarial. E com tanta gente talentosa por aí, temos sempre a obrigação de levar as melhores notícias e informações do mercado. Lembrando que amanhã é dia das mães, dizem que a data era comemorada desde a Grécia Antiga e hoje, como as mães conciliam o trabalho e o cuidado com os filhos. E para você que está acompanhando a gente, você deve lembrar que não faz muito tempo mostramos uma reportagem sobre empresas que dão importância para que seus colaboradores tenham seus filhos por perto, oferecendo creches e a oportunidade de estarem ao lado deles. Pensando no dia das mães, que vamos homenagear, e não só porque amanhã é dia das mães. Temos que pensar todos os dias sobre como as mulheres conciliam uma vida profissional bem-sucedida, todo o talento e ainda a energia necessária para tocar outras situações do cotidiano. Sem deixar de lado a família e os filhos. Portanto, já quero deixar aqui a minha sincera homenagem para todas as mães. Todos nós sabemos que elas são o alicerce de tudo. Quero homenagear minha mãe, Helena, mulher maravilhosa, que me ensinou muito, e também homenagear a minha esposa, Flávia, e todas as mães. Parabéns pelo seu dia. E como todos nós sabemos, todo dia é dia das mães. Hoje, também no programa, você vai acompanhar histórias muito interessantes. A trajetória de duas mulheres que iniciaram sua vida profissional como trainees e agora ocupam cargos importantes nas empresas em que trabalham. Você sabe o que isso significa? Tudo aquilo que sempre falo para você. Foco e determinação. Não tem outra maneira de você atingir os seus objetivos sem que saiba muito bem definir onde e como quer chegar. Também vamos receber, aqui no estúdio, uma convidada muito especial. Ela vai contar sobre sua carreira, mas também vai dizer para você como concilia o trabalho e a família. A gente tem que ter uma estrutura doméstica, né? Os maridos têm que estar muito presentes. Eu não vou nem falar em ajudar, porque o marido não ajuda. O marido tem que dividir, né? Falando das mulheres, vamos tratar de um tema ainda bastante sensível, mas que vem ganhando cada vez mais espaço nas empresas. A igualdade de gênero. O que elas buscam agora é a valorização profissional. Não pode haver discriminação, não pode a mulher ganhar menos, não ser respeitada e nem ouvida. Tem uma reportagem sobre o tema com a primeira mulher que está presidindo a Anshan, Câmara de Comércio americana. Depois de 96 anos tendo sempre um profissional do sexo masculino no comando, é dela, Débora Vietas, a presidência da Câmara. Acho que a mulher sempre será uma equilibrista. Aquela que dá voltinha nesse pratinho, dá voltinha na pratinha dos amigos, da família, do trabalho e tenta desempenhar tudo o melhor possível. Agora, mudando de assunto. Pensa rápido. No trabalho, você é daquele que não larga o celular no final de semana, depois do expediente, ou aquele que se desliga totalmente quando sai do escritório e só cumpre suas tarefas no horário comercial? As opiniões se dividem. Alguns profissionais se desligam totalmente do trabalho assim que acaba o seu horário e chega a hora de ir embora. Aquela hora que está no seu contrato com a empresa. Outros levam trabalho para casa e fazem questão de estar sempre prontos para resolver qualquer problema, a qualquer hora do dia. O que importa nesses dois casos é agir com responsabilidade. Gostou? Tem muito mais. E agora, como você já sabe, não há limite para criatividade. Vamos ver o que está acontecendo de interessante em nosso quadro Giro no Mundo. Soninho no carro. A Ford criou um berço para bebês que precisam de um passeio de carro para pegar no sono. O produto simula os sons da rua, movimento do veículo e até iluminação dos postes de luz. A montadora está testando a recepção do público antes da produção em larga escala. Olha, o que eu conheço de gente que vai encomendar esse berço não é brincadeira. Se existisse um desses para insônia para os adultos, principalmente aqueles mais estressados no trabalho, as montadoras não iam dar conta de produzir. Mulheres acelerando. Um grupo de mulheres lançou a primeira aceleradora de projetos focada em mães empreendedoras. O objetivo da B2Mami é impulsionar e consolidar negócios de mulheres que precisam equilibrar o trabalho com a família. Já é mais que conhecido, mas nem sempre reconhecido, o que é lamentável, que as mulheres têm uma habilidade ímpar para acumular diversas funções, seja na vida pessoal ou no trabalho. Uma iniciativa como esta, então, só pode dar muito certo. Inteligência artificial. O Google desenvolveu uma inteligência artificial que vai ajudar você a desenhar melhor. O site utiliza uma tecnologia que aprende com base na experiência e consegue adivinhar o que você quer desenhar para melhorar o traço. A ferramenta é gratuita e funciona em qualquer dispositivo. É uma novidade bem interessante. Vamos ver na prática como decifrar exatamente as linhas e os traços das cabeças das pessoas. Assistente virtual. O serviço de mensagem do Facebook é aquele mesmo que quase todo mundo usa e conhece. Não é uma assistente que interfere em conversas. Utilizando inteligência artificial, ela executa tarefas como pedir um Uber, criar compromissos na sua agenda e até enviar dinheiro para o contato pela internet. A assistente acompanha o bate-papo e envia sugestões quando percebe que pode ajudar. Ou seja, agora você não tem privacidade nem mesmo nas suas mensagens. Você está escrevendo para um amigo algo importante e a assistente virtual te interrompe dizendo que aquilo não tem importância. No mínimo, é muito estranho. Eu não duvido que muitas pessoas tenham uma verdadeira relação de amor e ódio com esses assistentes. Tênis 3D. É isso mesmo. A Adidas lançou recentemente um tênis com uma sola feita em impressora 3D. A tecnologia pode acelerar a produção de edições limitadas. Também consegue criar solas personalizadas para o peso de uma determinada pessoa. A marca espera vender 5 mil pares ainda este ano. Se nós vimos aqui mesmo que tem até casa feita por impressora 3D, uma sola de tênis perto disso é tarefa fácil. Eu quero ver quando vão conseguir construir prédios inteiros em 3D. E melhor, antiterremotos. Drones e orquestra. O Rock in Rio terá um show de drones com duração de 9 minutos. Utilizando luzes coloridas, os aparelhos vão formar desenhos no céu e serão acompanhados por um arranjo inspirado em música clássica e bossa nova. O movimento das luzes vai seguir o ritmo da música. Realmente isso vai ficar incrível. Difícil vai ser escolher para onde olhar, para o pó ou para o céu. E claro, torcer para que nenhum drone entre na mesma frequência dos outros ou queira dar um rasante perto da multidão. Mas eu também fico pensando, e se a música que eles vão acompanhar fosse um rock pauleira? Eu não consigo nem imaginar o que seria. Desafio ao campeão. A máquina de inteligência artificial do Google vai enfrentar o campeão mundial do jogo Go em um torneio. O jogo de tabuleiro tem origem chinesa e a tecnologia já tinha feito história no ano passado, quando se tornou a primeira máquina a derrotar um jogador humano. No jogo, ganha quem conquista mais territórios nos tabuleiros, entre peças brancas e pretas que são colocadas uma a uma. Eu quero ver criarem uma máquina para derrotar um jogador de MMA, de jiu-jitsu. Vamos esperar se isso um dia acontece? No próximo bloco do Foco em Gestão, de trainee a CEO e a entrevista com a Paula Majeste, diretora das marcas femininas da Editora Abreu. Não sai daí, nós voltamos já já. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar, imagine se você pudesse ter mais tempo, o que você faria? Viva a vida! Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco do Foco em Gestão. Pense nessa situação. Todos os anos, milhões de estudantes tentam uma oportunidade nas vagas de treinis das empresas. Quando você inicia sua trajetória profissional, você consegue imaginar aonde a sua carreira vai chegar? As pessoas sempre perguntam se vão conseguir assumir um grande cargo ou uma tão sonhada posição. Saiba que isso é possível e que só depende de você. Confira na nossa reportagem. Se destacar entre muitos candidatos não é uma tarefa fácil, mas manter o foco no longo prazo desde o início pode acelerar a escalada para o sucesso. O caminho para chegar lá nunca dependeu tanto da iniciativa das próprias pessoas que buscam dar um salto na carreira. Enquanto muitos tentam escalar o mercado assumindo novos cargos em companhias diferentes a todo momento, outros apostam que o atalho para o topo é buscar um crescimento em uma única empresa com a qual se identificam de verdade. Nathalie começou como trainee de uma das maiores companhias industriais da América Latina. Desde o início, o objetivo profissional era um só, trabalhar em uma empresa com matriz no Brasil e atuação internacional. Eu me candidatei no processo de trainee em 2008. Eu fui trainee em 2008 do grupo Votorantim. E a minha história no grupo começou na Votorantim SA, que era Votorantim Holding, hoje em dia ela é Votorantim SA. Depois eu me candidatei por meio de um processo de aproveitamento interno dos talentos que eu movimenta para a Votorantim Metais, na qual atuei no corporativo. Meu primeiro desafio como gestora de pessoas formal foi em 2012, na qual eu assumi uma coordenação de business marketing dentro da CBA. Foi assim que eu comecei a minha história na Companhia Brasileira de Alumínio. E por fim, eu assumi uma gerência em 2014, uma gerência comercial, responsável por 35% da receita líquida do negócio downstream da CBA. Já esta diretora aproveitou todo o tempo que estagiou e os diferentes cargos pelos quais passou em uma grande empresa para aprender muito antes de assumir desafios e fazer acontecer. Eu encontrei uma coisa que eu tinha muito prazer em fazer. Então, até meu primeiro ano aqui na Accenture, eu, como eu estava começando, ainda estava na época, tinha acabado de terminar, estava terminando a faculdade, bem como ainda é estagiária, aprendendo. Eu achava que toda hora eu estava correndo atrás, aprendendo, eu me esforçava para fazer coisas diferentes, para aprender o tempo todo. E essa aqui é uma organização que aprende. Então aqui o conhecimento é o que não falta. E eu morrendo de vontade de aprender, então fui bebendo conhecimento. Tanto que minha primeira avaliação naquele ano foi surpreendente. Foi assim, inesperado para mim e para Accenture. Foi uma combinação muito legal, porque eu gostei muito de aprender, acho que eu pude contribuir muito e com uma vontade imensa de fazer acontecer. E desde então, um pouco a vida aqui é um pouco isso. Então a gente aprende, faz coisas diferentes e vai tendo mais oportunidade, vai gerando impacto. E aí eu fui dando passos aqui dentro. Posso te falar que eu tive pelo menos umas quatro ou cinco carreiras aqui dentro, passos diferentes. Então eu não diria que teve um que me alavancou. Então eu acho que foi uma construção que até hoje, eu até brinco, meus amigos falam, nossa, a Patrícia está há tanto tempo, ainda continua super motivada, super realizada em fazer a diferença, em fazer os projetos. Então eu acho que até hoje eu estou crescendo, tá? Então eu acho que estou construindo esse caminho. Todo estagiário tem o sonho de chegar longe. Mesmo que seja difícil e leve um pouco de tempo, conquistar o topo não é um caminho impossível. Alcançar cargos de liderança, ou quem sabe a posição de CEO, só depende de você mesmo. Seja qual for a sua estratégia, começar cedo parece ser sempre a melhor opção para quem busca um impulso no crescimento profissional. Porém, mais importante do que alcançar posições de destaque e liderança, é entender a participação de cada indivíduo na geração de valor para toda a empresa. Assim, é possível não apenas ascender na carreira, como também inspirar os outros a buscar ativamente suas próprias conquistas junto com seu grupo. E como o nosso programa de hoje é dedicado às mães, eu convidei uma grande profissional, Paula Majeste, diretora das marcas femininas da Editora Abril. Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. Obrigada pelo convite. Paula, nós estamos vivendo um momento muito importante para o empoderamento feminino. O que você percebe que a mídia está fazendo de diferente para garantir essa luta? As marcas femininas, falando aí de um ponto de vista que eu conheço bastante, que eu cuido de 11 marcas femininas da Editora Abril, e aí a gente fala desde o adolescente da Capricho até a mulher de Cláudia, o que a gente vê há alguns anos é que o jeito de falar com as mulheres tem que ser diferente hoje. A gente sabe que as mulheres são mais de 50% das pessoas com nível superior no Brasil, graduados, a gente sabe que as mulheres são mais de 50% dos empregados com carteira registrada, ou seja, 66% das mulheres são as pessoas que tomam decisão de consumo, então a gente tem uma força muito grande. E aí temos que saber falar com essa mulher de acordo com o que ela está vivendo hoje. E o que a gente vive hoje são mulheres que estão num processo de ascensão, embora ainda haja muita dificuldade para a gente ter mulheres no topo das carreiras executivas e nos bordes das empresas. Mas a gente tem as mulheres hoje permeando o mercado de trabalho inteiro. E mais do que isso, a gente tem que refletir uma questão que é central hoje, mais do que o feminismo, que é a história da representatividade. As pessoas têm que se enxergar na mídia, a gente tem que conversar com elas e falar daquilo que reflete a nossa sociedade hoje. Então, as marcas femininas, voltando ao tema, hoje não dá para a gente falar em padrão de beleza, não dá para ter um tom autoritário com a mulher, né? Hoje é uma conversa, é um diálogo. A mulher hoje não compra mais isso e a gente não se coloca mais nessa maneira. A gente se coloca como alguém que está junto com ela, que pode ajudá-la a resolver as questões dela, profissionais, pessoais, de beleza, de moda, de carreira, tudo. Mas não existe mais aquele tom de dizer para ela o que ela tem que fazer. E todos os tipos de mulheres têm que estar representadas nas nossas marcas em todos os momentos. Então, é uma conversa que tem que ser inclusiva. A gente tem que falar com todas as mulheres. E aí, assim, será que a gente está sendo eficiente completamente? Ainda não. Claro que não. A gente ainda vê muito poucas mulheres negras representadas na mídia, não só nas revistas, né? Na mídia como um todo. E essas são as questões que a gente tem que avançar. Mas eu acho que já se andou muito, eu diria, de cinco anos para cá, né? E muito por conta das redes sociais também, que deram uma voz enorme para um monte de mulheres que antes não tinham um canal para colocar sua voz e hoje tem, né? As mídias sociais, de fato, elas vêm contribuindo para isso nos últimos cinco anos, como você falou, e a própria mídia como um todo. Agora, o que é o papel das mulheres, Paula, neste cenário em específico? Eu acho que a gente vem tentando fazer faz muito tempo, né? Mas é que a sociedade sempre teve estruturada, inclusive, por quê? A gente não tem mulheres no legislativo. Então, voltando para a questão da representatividade, como é que você tem uma sociedade mais justa, que tem leis que olham para as necessidades de todo mundo, inclusive das mulheres, se a gente não tem mulheres legislando? Como existe um descompasso entre a qualificação das mulheres, a realidade das mulheres, a capacidade das mulheres e como a gente está representada na política, nos bordes das empresas, nas salas onde as coisas são realmente decididas e onde as mudanças podem realmente serem gestadas, né? À medida que a gente tem mais mulheres em cargos de liderança em todas as esferas, que essas mulheres se preocupem, mesmo que elas não tenham sido vítimas do preconceito ou não sintam que elas tenham tido alguma dificuldade específica por serem mulher, porque a gente ouve muito isso também, que essas mulheres se imbuam desta responsabilidade, quer dizer, se você como mulher ascendeu e chegou numa posição em que você pode fazer a diferença, em que você pode abrir espaço para outras mulheres, sem abandonar a meritocracia, não se trata disso, né? A gente não vai promover e dar espaço para quem não está capacitado no mercado. Mas enfim, ter um olhar para essa questão e ajudar a criar condições para que mais mulheres capazes possam também assumir postos mais desafiadores, né? E aí a gente vai vendo mais mulheres no topo. É um movimento em cadeia. É um movimento em cadeia, exatamente. Na tua opinião, quais foram os principais avanços nessa luta pela igualdade? Nos últimos cinco ou dez anos, o que você percebe que foi fundamental? A Lei Maria da Penha, que é de 2006, foi um marco nacional e acho que é um exemplo para o mundo inteiro, né? Além de todo o resultado prático da história da violência contra a mulher, mas ela jogou luzes sobre o impacto que isso tem, né? Às vezes as pessoas falam, ah, feminismo é mimimi, essa coisa da mulher, mas a mulher não vai porque não quer. Às vezes ela, mas assim, tem um contexto na vida da mulher, né? E aí a gente tem que saber separar muito bem. Eu brinco que a mulher da Vila Madalena tem lutas e objetivos e desafios que são muito diferentes da mulher de Capão Redondo. São 20 quilômetros que separam esses dois grupos, mas é um mundo, é um abismo entre elas. Porque o que a gente aprende também é que hoje, não dá para você pensar num feminismo, numa luta. A gente tem várias, né? Cada mulher tem as suas prioridades, tem gente que está lutando para sobreviver. São 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil. Enquanto algumas estão preocupadas se vão chegar no borde das grandes empresas. Os dois pleitos são legítimos, certo? E a gente tem que ter uma sociedade capaz de abarcar todas essas questões, né? A da violência e a da oportunidade. Trata-se disso. Para quem não é de São Paulo, a Paula mencionou a Vila Madalena e o Capão Redondo. São realidades completamente distintas. A gente tem a Vila Madalena, um bairro mais, um tanto quanto mais central, mais nobre de São Paulo e Capão... E mais progressista, né? E mais progressista e Capão Redondo como mais bairro, mais afastado dessa região central de São Paulo. Paulo, me diz uma coisa. A gente sabe que a mulher tem essa capacidade de se desdobrar em diversas atividades, né? Cuida de casa, trabalho, olha para a carreira como um todo, cuida de filhos. Como é que você faz para se desdobrar nessas atividades, olhando sempre o pessoal e o profissional? A grande história é que você tem que ter, toda mulher tem que ter uma grande rede de apoio. E aí entra a questão de como você estrutura a sua vida familiar e também a questão da solidariedade entre mulheres que está sempre presente, né? Você tem aí grupos de mães no WhatsApp hoje que as pessoas se ajudam para caramba. A gente tem que ter uma estrutura doméstica, né? Os maridos têm que estar muito presentes. Eu não vou nem falar em ajudar porque o marido não ajuda. O marido tem que dividir, né? Porque os filhos são dos dois, né? Ele tem que ser parte, né? Ele tem que ser pai. Ele tem que ser pai. Ele tem que fazer a parte... Ser pai e parte do processo, tá certo? Exatamente. Eu particularmente tenho um marido que é muito presente, é um pai bastante maravilhoso, eu diria. E ele, como tem um horário até mais flexível que o meu, ele pode assumir uma série de coisas que o meu horário de trabalho não permite às vezes, né? Então, mas a gente sabe que não são todas as mulheres que têm, enfim, que podem montar uma infra. Tem muitas mulheres que são mães solteiras, enfim, que precisam contar com outras redes de apoio, né? Eu vejo muito isso. Eu tenho um grupo de WhatsApp que são as mães do prédio, do condomínio. Tenho um grupo de WhatsApp que são as mães do colégio. E elas trocam dezenas de informações ali, desde do pediatra a uma série de coisas, aonde levar para cortar o cabelo e coisa do tipo. É muito legal essa rede de apoio. Parece simples um grupo de WhatsApp, mas que contribui e acaba ajudando muito a mulher. Contribui. E esse tema da solidariedade feminina, que aqui a gente está falando da pontinha do iceberg, aí que se materializa num grupo de WhatsApp. Isso é uma das coisas, voltando para uma das perguntas que você me fez no início, que é assim, como as mulheres acabam se organizando para resolver entre elas questões que a sociedade ou que o governo não resolve, né? A gente tem que se ajudar muito para dar conta. Paula, não sai daí. A gente vai continuar esse papo. É muito interessante. No próximo bloco do Foco em Gestão, eu volto para continuar essa conversa aqui com a Paula Magestre, diretora das Marcas Femininas da Editora Abril. E muito mais. Aguarde só um pouco, que já já nós voltamos. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva Vida! Vita Fine! O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. A fortaleza foi realizada com quatro diferentes salas. Associação com os treinamentos da América Latina. Aliás, você vê o swojejão para ver o que vai ser jogaflete. Mas, para a sua sua polícia virtual, tem que ser jogaflete. O, para a sua polícia inteira, que é o seu meio tempo. O, para a sua polícia mutualidade está no fim de crise. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco e Gestão. Vamos continuar essa conversa interessante com a Paula Majeste, diretora das Marcas Femininas da Editora Abril. No bloco anterior, a Paula falou sobre questões importantes como a representatividade da mulher no meio político, conciliar família e profissão e os avanços das mulheres por igualdade de direitos. Paula, você acredita que por conta das mulheres ficarem grávidas e se afastarem do trabalho, essa pode ser uma barreira que dificulta essa igualdade com relação aos homens? Não deveria ser assim, mas é. É uma barreira, tanto na contratação de mulheres, porque infelizmente ainda há empresas que pensam nisso, se a mulher está em uma determinada idade, depois ela vai querer ter filho e tal, então ela já é preterida no processo de seleção. E quando não, quando ela está no mercado e ela é engravida, isso gera uma tensão, né? Como é que vai ser na volta? Isso é um sofrimento para muitas mulheres, às vezes, né? Ai, mas aí vão me substituir durante minha licença de maternidade, e aí quando eu voltar, talvez eu não reconquiste o mesmo espaço. Não é uma coisa tranquila para todo mundo, né? E é uma discussão que eu acho que, diante dessa história da terceirização, fica muito forte. De alguma forma ele deve impactar. Para que as mulheres não sejam mais uma vez negativamente impactadas por isso, né? Antigamente existia um certo padrão de beleza para estampar a capa de uma revista. Você cuida aí de 11 marcas da Abril, algumas delas são revistas, a maior parte dela, acredito eu, né? Pelo que a gente conversou. E me diz uma coisa, hoje a gente pega a capa de uma revista, a gente encontra mulheres de diversos jeitos, diversas formas. O que mudou? Isso já é um avanço? Isso já é um super avanço, está conectado um pouco com aquilo que a gente começou o programa conversando, né? A ideia de que a gente não pode mais impor um padrão de beleza, e nem queremos mais, porque eu pessoalmente também não me encaixo em nenhum deles, né? E a maioria das mulheres não, e para que padrão, né? Hoje o grande papo é o papo da individualidade, é o papo da liberdade, de cada um encontrar a sua beleza, né? E nas capas de revista, a gente quer ter mulheres interessantes de todos os jeitos, para que todas as mulheres possam se enxergar e se relacionar com a gente. Vou dar um exemplo bem prático. Era muito raro, até alguns anos atrás, você ver mulheres negras, celebridades negras, artistas negras, nas capas das revistas brasileiras, femininas. Mesmo celebridades? Mesmo celebridades. Primeiro porque você tem poucas celebridades negras, né? Thais Araújo, que é uma delas, e é uma das mais presentes nas capas de revista, a gente conversa bastante sobre isso, e ela sempre fala, eu sou a exceção que confirma a regra. Mas eu gostaria de ver outras mulheres negras nas capas, e a gente há muito tempo tem pensado sobre isso, tem agido sobre isso, tanto que revista Cosmopolitan, a gente teve fevereiro, Preta Gil, março, Isa, do rap, e abril, Thais Araújo, três mulheres negras na sequência. Aí causa estranhamento nas pessoas, ainda, infelizmente. Nossa, três mulheres negras na sequência? E eu digo, bom, quando a gente põe três mulheres loiras, ou três mulheres brancas, ninguém acha esquisito. Por que que três mulheres negras? Os comentários não são nem negativos, é só porque ainda salta aos olhos, e salta aos olhos porque não é comum, deveria ser mais comum. É uma quebra de padrão. É uma quebra de padrão, e é uma coisa que a gente se orgulha. Mas não é só isso, não é só a capa, né? Todas as mulheres e todos os assuntos, eles têm que estar organicamente representados todos os meses, e a todos os momentos, nas revistas e nas conversas que a gente tem com a nossa audiência feminina, no digital, em todas as coisas que a gente faz, né? Você não acredita, Paula, que três meses seguidos, assim, com mulheres negras na capa, o leitor, ele não acaba entendendo que isso está, de uma certa forma, forçando uma igualdade? Será que não existe esse entendimento, até por conta desse tipo de questionamento? É, como eu te disse, o questionamento não é negativo, de dizer, olha, eu não gostaria de ter visto essas mulheres na capa. Muito pelo contrário, as leitoras foram absolutamente receptivas. E, assim, quantas mulheres negras a gente tem na população brasileira? Elas ainda estão sub-representadas. Então, o fato da gente colocar três mulheres negras na sequência, que nem foi pensado, assim, como uma coisa proposital, foi uma coisa que realmente aconteceu naturalmente, mas que a gente, depois, quando se deu conta, achou muito incrível, não é forçar uma representatividade, é refletir uma coisa que está na nossa sociedade e que, no resto do tempo, não está refletida, está eclipsada e está sub-representada. Então, é o contrário, né? Qual é o teu maior, ou o que você considera o teu maior desafio à frente das revistas femininas da Editora Abril? O maior desafio é justamente esse, é a gente falar, encontrar o equilíbrio entre o que as mulheres aspiram ser e a realidade, o que elas são. Para que a gente seja uma fonte de inspiração, uma fonte de informação, uma companhia, um apoio para essas mulheres, e não que a gente seja um elemento de pressão, autoritário, ou que fique empurrando essa mulher, pressionando essa mulher para ela ser uma coisa que ela não é, que muitas vezes ela não quer ser, e que, na maioria das vezes, ela nunca será. Então, a linha fina entre isso, ela é muito sutil, né? E esse equilíbrio que, eu quero te inspirar, eu quero que você possa ser, talvez uma versão melhor do que você é, mas sem deixar de ser você mesma, sem mudar a sua essência. É trabalhar com ela no sentido de uma evolução, de uma inspiração, e não no sentido de assumir uma coisa que não é possível para você. É a mulher se sentir representada. É, é a mulher se sentir representada, ela se sentir amparada, ela se sentir enxergada, é estabelecer uma conversa, e não vir uma coisa top-down, de que o legal agora é ter muito silicone no peito, ou agora tem a moda que tem que tirar tudo, ou você agora tem que ser loira, ou agora você tem que ser cacheada. Não tem que ser nada, você pode ser o que você quiser. É o que é. E eu estarei aqui para te apoiar na sua escolha, né? Com as melhores informações. É isso. Se você pudesse citar para nós aqui duas formas de comunicação completamente diferentes, e pudesse citar os veículos, você pode fazer isso? Posso. A gente tem, por exemplo, na Capricho, que a gente está falando com uma menina ali de 12, 18, é um momento que a gente é a melhor amiga dessa menina, e que aí a gente fala com ela de questões que são muito específicas, e numa linguagem que é a linguagem dela, né? A gente tem o M de Mulher, que é o nosso portal feminino, que a gente tem 18 milhões de unique visitors por mês, quer dizer, a gente fala com 18 milhões de mulheres diferentes todo mês, é coisa para caramba, quer dizer, dentro dessa audiência a gente já tem muitas mulheres diferentes, e no M a gente tem uma audiência muito forte de millennials, então, que é um público ali que está, pega um pedaço da Capricho, mas também já pega um outro pedaço que é totalmente diferente. Chegando perto dos seus 19. E que aí você tem que falar com humor, você tem que falar de um jeito engraçado, tem que ser leve, ao mesmo tempo, é uma geração que ensina muito para a gente sobre redes sociais e como você fala, o que é bola fora ou close errado, como agora se diz, isso é um close errado. Boa. Entendeu? Então, assim, são comunicações muito diferentes. Como a gente vai falar com a mulher da Cláudia, é muito diferente de como a gente vai falar para a mulher de Cosmo, e é muito diferente como a gente vai falar com as mulheres que estão no M. Paula, muito obrigado pela sua presença aqui no Foco em Gestão, agradeço demais a tua participação aqui. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Agora nós vamos ver dois exemplos de jovens que apostaram na carreira de gestoras de RH. As empresas em que elas trabalham perceberam a influência que a visão destas profissionais poderia provocar no futuro de seu negócio e no público-alvo. E, pelo visto, não se arrependeram. O chefe de RH. Essa figura, por vezes, temida no ambiente profissional e que obedece um estereótipo na cabeça das pessoas. Meia-idade, rígido e intransigente. Ficar responsável por demissões e advertências acaba colocando neste cargo um peso maior de impopularidade entre os funcionários. Daí vem, muitas vezes, a opção por gerentes de mais idade para o setor. Já que estes, em geral, são pessoas mais experientes e com mais condições de lidar com situações de conflito entre pessoas. No entanto, algumas empresas perceberam que gestores mais jovens também podem ocupar estas posições. E mais, no caso de empresas com funcionários mais jovens, um gestor na mesma faixa etária pode ser o mais indicado para garantir a comunicação entre empresa e funcionário. É o que acontece nesta empresa especializada em tubos e conexões que tem a Adriana Garcia como sua gerente de RH. São mais de 2.400 colaboradores em sete fábricas espalhadas pelo Brasil. De Santa Catarina a Pernambuco, passando por São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Nesse cenário, a Adriana é responsável por coordenar o dia-a-dia administrativo de uma equipe com funcionários até 30 anos mais velhos. É muito intenso o nosso trabalho. Eu tenho seis anos aqui na empresa e a área de Recursos Humanos vem acompanhando o crescimento e todos os movimentos que a empresa vem passando. Nós éramos, basicamente, no passado, uma área que fazia parte de administração de pessoal e a gente se modernizou. Hoje a gente tem uma estrutura de consultoria interna, trabalhando com business partners, com centros de expertise, enfim. Então a gente vem acompanhando todo esse processo da empresa. Na Mexiquinha a gente preza muito a diversidade. E para nós a diversidade vai muito além da questão da identidade de gênero. Então nós entendemos a diversidade num aspecto mais amplo. Diversidade de ideias, diversidade de gerações, de experiências, de não trazer profissionais que venham só de um determinado segmento. Então isso traz uma riqueza muito grande. Nós temos uma população considerável aqui que vem da geração Y, que é parte do nosso programa que a gente chama de Jovens Talentos. São estudantes universitários que ficam com a gente mais ou menos uns dois anos e que estão no nosso dia a dia, com quem a gente precisa dialogar, com quem a gente precisa trabalhar. E nós temos profissionais das mais diversas gerações. A gente tem, por exemplo, um profissional na área de inovação e produtos com 73 anos, que é super atuante, que é muito admirado inclusive pela própria geração Y que está aí. Para a Adriana, a evolução do setor é constante. E cada vez mais as empresas precisarão buscar caminhos para se comunicar melhor com suas equipes. O que eu entendo é que recursos humanos, como sendo a área que tem o principal contato com os colaboradores, que é aquela área que deve ter este olhar, é importante que a gente também acompanhe essas mudanças. Então acho que você ter um perfil mais jovem, aí não é de idade, mas é uma mentalidade mais aberta, uma mentalidade com um olhar maior para a questão da diversidade, e isso é super importante para quem está atuando na área de recursos humanos, porque você precisa conversar, precisa entender as necessidades, os anseios de todas essas gerações aí. Eu acho que o fundamental é a questão de se respeitar e tem ganhos dos dois lados, de você ganhar com a experiência que o outro traz, tem algumas coisas que você aprende só vivendo, aqui eu brinco que é você precisa esquentar a cadeira, e o para o outro também, acho que toda essa atualização, se manter muito no dia a dia do que está acontecendo, acho que também quem é de uma geração mais velha pode ganhar. E se em empresas tradicionais a atenção à comunicação com o público mais jovem tem recebido destaque, o que dizer das empresas que tem como foco dos negócios o público jovem? Bárbara Mahara coordena o RH da maior empresa de óculos de sol da América Latina e explica que a dinâmica de trabalho em muito se assemelha ao dia a dia dos negócios. Eu acho que o que é diferente na Tilibins é como a gente tem um público jovem e funcionários jovens, a gente tem uma política muito mais aberta, as hierarquias elas são abertas, o engajamento é um pouco diferente, ele vai muito mais pelo propósito do funcionário, por ele criar novas ideias, ele trazer essas ideias e implantar novas áreas dentro da empresa. Então é isso que a gente acaba focando lá dentro. Bárbara também reforça o discurso de que funcionários jovens se sentem mais à vontade reportando suas demandas cotidianas para gestores de faixa etária parecida. Como a gente tem um público bastante jovem, a gente percebe que essas pessoas elas são mais ansiosas por um propósito e por verem as coisas acontecerem dentro da empresa. E por causa disso a gente tem que tomar bastante cuidado em como a gente vai engajar essas pessoas. Aqui na Tilibins o que a gente faz é primeiro dar liberdade para essas pessoas se expressarem, trazerem novas ideias e também a gente tenta celebrar tudo o que eles fazem. Então a celebração ela faz parte da empresa e a gente vê que isso é importante. E nessa luta o RH tem a importante missão de transmitir ao jovem um sentido para a sua carreira, trabalhando na função que for. A principal coisa que a gente como gestor de RH tem que estar antenado é o público que a gente tem, tanto dentro da empresa como o público-alvo final mesmo. Então para a gente fazer uma boa gestão de RH, eu acho que a gente precisa entender quem é esse público e quais são as aspirações deles dentro da empresa, entender o que a gente pode proporcionar para eles quando eles entram para trabalhar com a gente. O que eu percebo aqui hoje é que essa complementação ela é muito rica. O que eu acho que é perigoso e as empresas precisam ter cuidado é de você não ter uma equipe só de determinada geração. Então não tem problema que você tenha um gestor que seja mais jovem do que alguém da equipe se ele tem alguém na equipe com mais idade, mais senioridade, porque aí você tem um complemento. Eu vejo assim um futuro de uma área de recursos humanos muito atuante, muito participativa, mas que não pode esquecer do seu DNA, do seu principal motivo de existir, que é olhar para os colaboradores, assegurar que a gente tem um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam realmente comprometidas, se sintam reconhecidas e valorizadas. Gestores jovens mostram cada vez mais condição de exercer essa função, provando que o trabalho bem feito não exige faixa etária. E você? É daquele que não desliga nunca do trabalho ou que se desliga completamente depois do horário comercial? Quer saber sobre o assunto? Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para o quarto e último bloco do Foco em Gestão. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia? Onde trabalhar? Imagine se você pudesse ter mais tempo? O que você faria? Viva a vida! Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Música Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Música Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. Música Música Estamos de volta com o Foco em Gestão e agora você vai assistir uma reportagem que levanta uma questão muito frequente dentro das empresas. O que é melhor? Se desligar dos assuntos da empresa assim que termina seu horário de trabalho ou estar sempre disponível e pronto para resolver questões e problemas a qualquer hora, em todos os dias da semana. Essa é uma decisão bem particular e deve ser tomada respeitando algumas características do profissional. Vamos ver na nossa reportagem? O limite da jornada de trabalho que conhecemos foi estabelecido ao final da Primeira Guerra Mundial pelo Tratado de Versailles, na França. Quase 100 anos depois, o país foi o primeiro a estabelecer uma lei que proíbe a obrigação de receber e enviar e-mails após a jornada de trabalho. Enquanto no Brasil ainda se discute se responder mensagens fora do horário de trabalho pode ser considerado hora extra, profissionais de diversos ramos têm opiniões diferentes sobre a questão. Hoje é cada vez mais difícil separar o eu profissional do eu pessoal. Num mundo extremamente conectado, muitos profissionais permanecem o tempo todo em contato com o time, especialmente aqueles que ocupam cargos gerenciais. Com o maior acesso a inovações tecnológicas, como os smartphones e aplicativos em rede, muitos colaboradores trabalham mais do que as costumeiras oito horas por dia. Este empresário fica conectado o tempo todo que passa no escritório e como era de se esperar em sua posição de sócio do negócio, não se importa em resolver questões do trabalho a qualquer horário do dia. Isso aqui realmente é importante, isso aqui é urgente, precisa disso para hoje, qual o prazo que eu tenho para te entregar isso, e aí a partir daí você vai determinar se realmente vale a pena você perder um tempo a mais ali com a sua família para estar tratando de trabalho ou se você pode esperar um pouquinho mais. Já esta funcionária de uma grande agência digital, prefere se desconectar completamente assim que sai da empresa. Desde a hora que eu chego aqui, entre nove e nove e meia, eu ligo no 220 e aí eu vou no 220 até sete, sete e meia. E aí quando eu desligo, eu desligo mesmo. E aí eu só volto a ligar às nove do dia seguinte. E-mails, mensagens de texto ou ligações. Na rotina de muitos, não existe o ato de se desconectar mesmo após o fim do expediente. Estar disponível é uma necessidade para muitas pessoas, enquanto algumas delas fazem questão de deixar fora da vida pessoal as pendências do dia a dia. Seja assumindo atitudes diferentes, como ficar conectado após o fim do expediente, ou desligar o celular depois do trabalho, o mais importante é buscar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, respeitando a intimidade sem abrir mão de seus objetivos. Muito interessante a forma como esse assunto foi abordado. Eu cheguei a achar que seria difícil encontrar alguém para essa reportagem que falasse tão abertamente sobre a questão. Encontrar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional é sempre muito importante. Mas é fato que dissociar uma coisa da outra é quase impossível. É inevitável que você não pense em um momento só seu, sobre aquele projeto que está envolvido, sobre uma melhora na sua performance. Há um grande filósofo chinês, Confúcio, que disse algo que você certamente já leu ou ouviu. Escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. É, esse é o objetivo e o sonho de qualquer pessoa. Quando atuamos ou temos uma profissão em um local com o qual nos identificamos e sentimos prazer. Não se trata apenas do reconhecimento, do salário, mas uma verdadeira carga de serotonina, que é o hormônio da felicidade todos os dias. O que elas buscam agora é a valorização profissional. Não pode haver discriminação. Não pode a mulher ganhar menos, não ser respeitada e nem ouvida. Mas alguns bons exemplos podem mostrar que essa situação vem mudando. Ainda que lentamente, é verdade. Confira na nossa reportagem. Não abandonaram o marido, os filhos e as funções da casa, mas passaram cada vez mais a tomar seu espaço no mercado. Grande parte delas ainda recebe menos do que os homens ou está longe de ocupar cargos de alto nível dentro das empresas. Apenas 11% dos cargos de CEO no país são ocupados por mulheres. Nos conselhos de administração, a participação feminina cai para 7%. A pouca representatividade não está ligada à falta de capacidade feminina. A baixa presença das mulheres se deve às barreiras sociais que ainda persistem. Por mais que uma evolução seja visível, a igualdade de gêneros ainda é considerada um tabu em muitas organizações. Pesquisa da Câmara Americana de Comércio, realizada em 2016, com 350 empresas, mostrou que 76% delas ainda consideram a equidade de gêneros um grande desafio. A boa notícia é que as companhias têm se esforçado para mudar esse cenário. Políticas de melhores salários e benefícios para as mulheres, além de formas de conciliar a carreira com a família, têm sido amplamente discutidas e implantadas. Nesse processo, o papel do setor de recursos humanos é essencial. Cabe à área criar programas de desenvolvimento para a carreira das mulheres na liderança e formas de engajar as equipes, a fim de promover a igualdade. Nós lançamos um programa de mentoring no ano passado, focado na questão de mulheres para discutir aflições, dúvidas que as mulheres têm com relação a como desenvolver e crescer nas suas carreiras. Isso para a gente é muito importante. Grande parte da nossa estratégia, hoje, está muito orientada a trazer o homem para a discussão do empoderamento da mulher. Os homens precisam não só empoderar as mulheres, mas se auto-empoderar sobre a discussão da carreira da mulher nos ambientes de trabalho. A transformação vai se dar, claro, pelas mulheres e pelas experiências positivas que elas vão gerar nas organizações, mas também vai se dar, em grande parte, pelo posicionamento dos homens e engajamento dos homens com relação a essa questão da carreira da mulher. O trabalho em prol da igualdade de gêneros tem rendido bons frutos. A gente tem um case interessante de uma brasileira que trabalhava na Monsanto, aqui, que foi fazer um assignment internacional e foi convidada para assumir a posição de CEO para um dos nossos hubs. O nome dela é Letícia e ela é par do Rodrigo na estrutura de liderança sênior da Monsanto. O meu processo de ajustamento cultural na Europa foi muito fácil e eu ganhei credibilidade muito rápido, mas também pela minha trajetória de sucesso e pelo fato de eu já estar vindo de uma posição de liderança de destaque dentro dos Estados Unidos. Então, aí eu acho que quando você chega num patamar de liderança alto, eu acho que o fator mulher acaba sendo um pouco menos relevante. Aos poucos, grandes empresas e instituições vêm mudando a mentalidade e investindo na contratação de mulheres para seus cargos mais estratégicos. Em São Paulo, a Câmara de Comércio Americana apresentou sua primeira CEO mulher em 97 anos de existência. E hoje em dia as mulheres estão muito melhor preparadas, inclusive até diria do que os homens, investindo muito nas suas carreiras e na agregação de novas competências. A principal mensagem nessa escolha é que, em primeiro lugar, as mulheres podem ocupar postos de liderança. Em segundo lugar, que a entidade que faz com que seus associados reflitam sobre as questões de diversidade, tem que praticá-la também. Então, eu acho que essa escolha obedece a esses dois temas. Desde que assumiu a presidência, em 2015, ela vem ampliando os grupos de discussão sobre a igualdade de gêneros e a diversidade em geral. Ela também tem investido em eventos e outras ações com o objetivo de estimular o debate dentro das empresas sobre essa causa. Nós fizemos o nosso primeiro Fórum da Diversidade, ampliando essa discussão, o ano passado. E, com relação às atividades anteriores, nós tivemos um crescimento de público fantástico, quase 300% a mais de público. O que mostra que é uma discussão que tem um crescente interesse por parte das empresas. Ao contrário do que muitas organizações pensam, criar um ambiente inclusivo e igualitário para as mulheres não é assim tão complexo. Pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Começar a entender, desde a seleção, que as mulheres precisam fazer parte do pool de candidatos, que é oferecido para os líderes entrevistarem, numa igualdade de oportunidades. Então, num percentual igual. Que não seja 80% a 20, 80% homens e 20% mulheres, mas que a gente possa trazer um pool de candidatos que realmente seja diversificado e considere gênero numa posição igualitária. Apostar nas mulheres para cargos executivos traz uma grande vantagem para as companhias. Aquelas com lideranças femininas obtiveram, em média, crescimento de 15% em seu desempenho financeiro, segundo dados mundiais divulgados por institutos de pesquisa. Com um saldo tão positivo para as corporações, e com um tamanho potencial para chegar lá, o que é preciso para que as mulheres sintam-se efetivamente empoderadas? Muitas vezes, principalmente mulheres no início de carreira, ou quando chegam nas posições iniciais de gerência, você tem que criar um support system, que eu chamo de um sistema de suporte dentro da empresa, e ter alguns patrocinadores fortes que consigam encorajá-las a seguir. E elas vão ter momentos difíceis, vão passar por desafios, ou momentos até de pensar em desistir, mas criando esse suporte e esse sponsorship dentro da empresa faz com que elas consigam superar os próprios limites, os próprios desafios e seguir para frente. O meu próprio exemplo, se eu não tivesse tido esse suporte interno, dificilmente eu teria chegado onde eu cheguei hoje. Acho que a mulher sempre será uma equilibrista, aquela que dá voltinha nesse pratinho, dá voltinha na pratinha dos amigos, da família, do trabalho, e tenta desempenhar tudo o melhor possível. Super poderosas do mundo real, as mulheres ainda têm muito o que batalhar pelo seu espaço, mas já celebram as conquistas dos últimos anos. Ainda que exista muito o que transformar, elas seguem fortes, certas de que podem conquistar o sucesso e a plenitude em casa e na carreira. Esse é um tema bastante sensível. Você deve estar ouvindo falar sobre o empoderamento das mulheres, sobre como elas vêm ganhando espaço cada vez mais no mercado. Mas sabemos que ainda há uma desigualdade muito grande quando comparado a nós homens, principalmente no ambiente de trabalho. As estatísticas ainda assustam. As mulheres ganham, em média, menos do que os homens, mesmo com mais estudo e qualificação. Quanto à participação em cargos de chefia e gerências nas empresas e organizações, ainda tem muito a ser feito. Segundo o estudo da Organização Internacional do Trabalho, só entre 5% e 10% dessas instituições são chefiadas por mulheres no Brasil. E agora nós temos um recado muito importante para você que está buscando aperfeiçoar a sua carreira. Se você é de Florianópolis, temos uma novidade para você. Entre os dias 18 e 21 de maio, acontece o Professional Coach Certification da Sociedade Latino-Americana de Coach. Participe! Semana que vem o programa está imperdível. Vamos falar sobre pessoas que mudam de carreira, vamos tirar as dúvidas no quadro O que, quando e como, sobre como fazer um bom currículo e também vamos receber no nosso estúdio o vice-presidente de marketing da Samsung, Mário Lafitte. Além de notícias inovadoras e excelentes dicas para a sua carreira e muito, mas muito mais. Mande a sua dica, sua sugestão, conte sua história. Aqui na tela está o endereço das nossas mídias sociais. E se você quiser escrever para a gente, anote o nosso WhatsApp, que também está aqui na tela. Uma vez mais, muito obrigado por me receber aí, na sua casa. Fique com a gente. Sábado que vem, eu aguardo você, aqui na Record News, das 9 às 10 da manhã, no Foco em Gestão. Um bom dia, bom sábado, e para todas as mães, um feliz Dia das Mães! e para todas as mães! Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau